Olá, eu sou o Wagner e esse aqui é o canal Trage Cômico, bora pra análise de hoje? O episódio começa explicando o motivo que levou Erwin a não evacuar o distrito de Orvod mesmo sabendo que este era o alvo do titã de Rod Reis. Inicialmente, eu imaginava que ele queria que a população presenciasse o ataque, mas na verdade, isso foi pra impedir um desastre ainda maior. Acontece que a Hand identificou que Rod Reis ignorou pequenos vilarejos enquanto se deslocava, o que significa que ele é um titã irracional que vai atrás de grandes concentrações de pessoas. Sabendo disso, se os habitantes do distrito de Orvod evacuassem pra dentro da Muralha Sina, o titã mudaria o seu alvo e atacaria um local muito mais importante pra humanidade. Assim, os habitantes de Orvod foram basicamente utilizados como isca pra proteger a Muralha Sina. No entanto, os militares trataram de deixar a população em alerta simulando um treinamento de evacuação de emergência, pra que todos estivessem prontos caso fosse mesmo necessário evacuar. A medida não foi bem vista pela população, que já estava desconfiada pelo golpe de estado, e não ficou satisfeita em ser retirada da sua rotina apenas pra um treinamento. Porém, as tropas não tinham outra escolha, e essa foi a medida tomada pra minimizar ao máximo o risco de perdas. É bom citar também que ao longo do caminho de volta, o Eren tentou utilizar a coordenada pra controlar Rod Reis, porém, isso não surtiu o menor efeito. Certamente houve algum fator que desencadeou o despertar deste poder quando ele foi utilizado no final da segunda temporada. Resta agora aos protagonistas descobrirem qual foi esse fator. Enfim, as tropas estacionárias se posicionaram no alto da Muralha e também ao solo, pra realizar diversos ataques de canhão na tentativa de parar o Titã de Rod Reis. Porém, os ataques foram pouco efetivos e sequer atrasaram o avanço do Titã. Enquanto isso rolava, as tropas de exploração preparavam o seu plano B, e História tentava convencer Erwin de que ela precisava participar da batalha. E isso foi bem interessante, pois mais uma vez a personagem se mostrou uma das mais inteligentes da série, ao sabiamente questionar se a população seria ingênua o suficiente ao ponto de aceitar uma nova rainha apenas por causa do nome. Ficou bem claro nesse momento que ela queria mostrar pra população que ela não seria apenas uma marionete dos militares, ela queria mostrar que era forte e tinha a atitude necessária pra governar. Tudo isso fez com que Eren percebesse, o mesmo que todo mundo que acompanha o anime também deve ter percebido, que História se transformou em um personagem incrivelmente forte. E isso fez com que ele se desse conta de que, na verdade, o personagem fraco da série era ele. Por conta disso, nós presenciamos mais umas cenas de lamentações do protagonista, só que dessa vez foi um pouquinho diferente. O Eren até começou com o seu chororô de um jeito bem parecido, falando que ele não era especial, que ele não passava de um fracote e que a humanidade tava na merda por ter ele como uma carta na manga. Só que ao trocar uma ideia com o Armin e Mikasa, lembrando um pouco do seu passado, quando a muralha foi atacada e a sua mãe morreu, O Eren parece ter se dado conta de que agora estava nas suas mãos proteger as mães dessas novas crianças que estavam lá embaixo. Ele então começa a dar socos no próprio rosto, pro desespero do Armin e da Mikasa que não entenderam muito bem o que tava acontecendo. Mas ele fala que estava apenas batendo em um pirralho de merda, que ele espera que tenha morrido pra sempre. E isso possivelmente vai ser um grande divisor de águas pro personagem. Um momento em que ele também percebe que tava sendo um merda e decide amadurecer e ser forte, assim como aconteceu com Ristoria. A maior prova disso é quando ele fala de um jeito até que bem fodão, que ele pode não ser tudo o que a humanidade esperava, mas que ao menos agora eles possuem uma carta na manga e em seguida ele se transforma em Titã. Essa é uma cena do Eren sendo um protagonista, importante e decisivo. Mas vamos voltar um pouquinho pra explicar como chegamos nesse momento. O ataque de canhões de fato não serviu de nada e Rod Reis acabou subindo na muralha. Como ele percorreu todo o trajeto se arrastando no chão, ele tava com a parte de baixo do seu corpo completamente destruída pelo atrito. Só de se levantar, os seus órgãos caíram por cima da muralha, afinal já não havia nada segurando eles. E foi nesse momento que as tropas de exploração começaram a colocar em prática o seu plano. Primeiro eles atacaram os braços do Titã com barris explosivos pra retirar o equilíbrio dele. E depois que Rod Reis caiu, chegou a hora do Eren brilhar. Ele pegou vários barris de pólvora que foram embrulhados e jogou dentro da boca do Titã deformado. Como ele era muito quente, nem foi preciso de um gatilho pra que todos os barris começassem a explodir. O plano foi montado pra acertar o ponto fraco que fica na nuca dos Titãs pela parte de dentro. Mesmo que a explosão não destruísse esse ponto fraco, ele acabaria ficando exposto e se separaria do corpo. O plano deu certo e a explosão fez chover pedaços de Rod Reis pra tudo quanto era lado. E as tropas de exploração foram com tudo pra cortar essas partes do Titã, buscando destruir de vez o ponto fraco pra impedir que ele se regenerasse. E adivinha só quem foi que encontrou a parte certa pra dar o golpe final? Pois é, tinha mesmo que ser a História pra colocar de vez uma pedra em cima de todas essas questões familiares. Porém, quando ela desferiu o ataque, acabou recebendo algumas memórias do seu pai. Primeiro ela viu Rod Reis em uma cela confrontando o pai dele e pedindo pra que ele acabasse com os Titãs, o que nós sabemos que não aconteceu. Depois, ele viu seu irmão Uri cheio de esperanças antes de receber o soro de Titã. E em seguida, Rod Reis aparece agarrado em uma governanta chamada Alma, que aparentemente é a mãe de História que acabou morrendo bem na sua frente. Nós também vimos a Frida dizendo que ela não iria perder para os seus ancestrais, como se dissesse que ela iria sim acabar com os Titãs, independente das memórias que ela recebesse. Porém, depois de se transformar, ela ficou com o mesmo olhar de todos eles. Tudo isso é importante pra mostrar que realmente não importa quão nobres sejam as motivações dos reis antes que eles assumam o poder do Titã fundador. Porque depois disso, todos, invariavelmente, acabam seguindo os mesmos objetivos de manter a humanidade sendo controlada pelos Titãs. Enfim, boa parte da população conseguiu ver História desferindo o golpe final e sendo jogada pra longe. Eles foram até ela pra ver se estava tudo bem, e nessa hora ela se levanta imponente pra proclamar pela primeira vez a sua nova posição de rainha. Logo depois de dar o golpe final no maior Titã que já atacou a humanidade. Em outras palavras, ela chegou chegando pra mostrar quem é que manda na parada agora. Depois de toda essa confusão, nós vemos Kenny, próximo do local onde a capela foi destruída. E parece que ele ficou ausente de toda a treta que rolou depois disso, porque ele estava ocupado demais trabalhando como vilão do Batman. O anime traz mais alguns flashbacks, que por enquanto não parecem fazer muito sentido. Tem esse personagem aqui, que eu não sei quem é, mas eu chutaria que é o Uri, porque é basicamente o único que nós sabemos que teve alguma relação próxima com o Kenny, mas a aparência, sei lá, tá meio diferente. Depois nós vemos de novo aquela cena do Kenny com o Levi pequeno e esquelético. Aparentemente foi um momento em que eles se encontraram pela primeira vez. E depois tem esse outro cara que eu também não consegui reconhecer, e sei lá, também poderia chutar que é o Uri, talvez um dos dois seja e o outro não. Eu realmente não sei. Aí nós vemos aquela mulher que era meio que a capitã do time dele, a primeira em comando. E pra encerrar, teve também essa cena que parece ser o Levi brigando com alguém, que eu também não reconheço. E pouco depois aparece o Kenny indo embora. Talvez esse seja o momento em que os dois se separaram de vez. Seria o momento em que o Kenny assumiu que o Levi já conseguia se virar por conta própria e deixou ele sozinho? Talvez aquele momento em que um Ackerman sente uma força oculta despertando? Enfim, voltamos pro presente e Levi encontra Kenny nesse estado terminal. Ele mesmo fala que nessas condições, o seu tio já não tem mais muita esperança de continuar vivo. Aparentemente, todo o time do Kenny morreu com a destruição da capela e o seu líder também já está quase tendo o mesmo destino. Mas sei lá, acho que tem boa chance de pelo menos aquela loirinha estar viva ainda. Enfim, o episódio encerra com o Kenny mostrando pra Levi uma seringa com o soro de Titã. Será essa a única forma que ele tem de sobreviver? Nós sabemos que pra voltar a ser um humano, ele precisa devorar outro humano que também possua seus poderes de Titã. Será que o Kenny prefere passar o resto dos seus dias como um Titã irracional do que morrer agora? Ou será que o poder especial do sangue Ackerman faz com que o soro tenha um efeito diferenciado nessa família? E mesmo que tenha, será que o Kenny sabe disso? Pelo jeito, o próximo episódio vai ser mais um daqueles cheio de revelações. Até porque o preview deixa bem claro que ele vai focar bastante no passado de Kenny e Levi. Como será que começa, e talvez mais importante que isso, como será que termina a história desses dois Ackerman? O que você acha? Deixa aí embaixo nos comentários o seu feedback, sempre tomando cuidado pra não dar nenhum spoiler do mangá sem um grande aviso antes, beleza? E é isso aí galera, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Antes de ir embora, não esquece de deixar um like, porque me ajuda demais. Também compartilha com todos os seus amigos que provavelmente também vão curtir. E se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Também ativa o sininho pra receber todas as notificações e não perder os nossos próximos lançamentos. Muito obrigado pelo seu apoio, pela sua audiência. Eu vou indo, vou ficando por aqui. Valeu, até mais. Fui! De olhos bem fechados, eu me liberto e vejo Que tem o meu lugar morrer calado Ou me entregar ao desejo De buscar